Fala galera, hoje mais um tutorial pra vocês, tutorial de uma música do cantor Lázaro com uma singela homenagem para o cantor, a gente vai estar aí referenciando a sua obra nada mais importante para algum artista do que ver a sua obra, o seu legado sendo lembrado então a gente vai fazer aqui uma menção ao cantor Lázaro com uma forma de respeito mas principalmente com uma forma de reconhecimento da sua arte, daquilo que ele fez, do seu ministério bom, a música do tutorial de hoje, do cantor Lázaro, como eu já disse, é a música A Minha Vida é do Mestre o tom da música é sol maior e a gente vai seguir a mesma metodologia de sempre primeiro passar os acordes, depois a gente passa a parte rítmica, que no caso vai ser um dedilhado mas eu também vou trazer uma opção pra vocês de batida, pra quem aí quiser dedilhar enfim, fica com a primeira opção, quem quiser batida também vai ter uma opção e depois a gente passa a música os acordes utilizados são os seguintes sol maior ré sus 2 dó maior lá menor e mi menor antes de passar a sequência editorial, se você chegou aqui, antes de chegar naqueles vídeos vou logo explicando pra vocês relembrando aquilo que a gente já falou há muito tempo, né? que as cordas do ukulele, elas são contadas de baixo pra cima e são assim chamadas, né? corda 1, 2, 3 e 4 e a partir dessa informação eu passo pra vocês a sequência que a gente vai tocar nesse dedilhado, tá? sempre que eu falar 1, 3, por exemplo, vai ser corda 1, corda 3 e assim sucessivamente, usando essa lógica o dedilhado é o seguinte 3, 2, 1 mais 4 2 e repete 3, 2, 1 mais 4 2 beleza? que fica assim a opção de batida que eu também trago pra vocês é a seguinte que é baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo, intervalo pra recomeçar, tem uma pequena pausa vou fazer lentamente e vou acelerando pro ritmo que é basicamente o ritmo que a gente vai utilizar na música, tá? bom galera, por uma questão do YouTube em si, né? questão de direitos autorais do YouTube eu não vou cantar a música mas eu vou passar a letra aqui embaixo, tá? aqui embaixo vai ter a letra a frase em que tá sendo tocada a harmonia, né? o acordo que eu estiver tocando aí e a letra vai estar aí embaixo vocês vão imaginando que a gente tá cantando aquele trecho ali fica bem tranquilo vamos lá vamos pra música a música a música a música a música a música a música O coro. Bom pessoal, como vocês puderam perceber, além da letra embaixo, eu coloquei aqui, não sei se do lado de cá ou do lado de cá, enfim, eu coloquei um desses lados aqui, eu acho que do lado de cá, o número de vezes em que a gente dedilha, já que para esse tutorial eu trouxe a execução do dedilhado. Mas caso tenha dificuldades com o dedilhado, segue aquela batida que eu passei no começo que vai encaixar direitinho, tá bom? Para não ficar sem passar a batida, eu vou mostrar para vocês aqui como é que é a batida. E uma outra informação é que na letra, na primeira parte que eu toquei, né, dedilhando, eu toquei essa nota aqui, esse acorde aqui. Isso é um Ré maior, tá? Na barrinha lateral, apesar de eu estar tocando isso aqui, eu coloquei para vocês o Ré sus 2. Porque encaixa bem, perfeitamente bem, tá bom? Bom galera, esse foi o vídeo tutorial, espero que tenham entendido, que tenham gostado, né? Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, ativar o sininho das notificações para os próximos vídeos, tá bom? Até a próxima. Valeu.